Música 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 O que é isso? E agora eu vou subir, e-ho, 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 e-ho Amém. 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 E aí São Paulo São Paulo São Paulo A gente vai ser . O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Adivinam a minha dança Alabandam a minha dança Olha só Passa, 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 passa Não! Sabar que eu vou me dar Me dá pra saber que eu vou me dar Olha só Eu vou me dar mas tudo bem ah 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 Amém. 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? O que é? O que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? 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 O que é?